Se você ama o diabo, você pode passar esse vídeo pra cima Mas se você ama a Deus, curta, comenta e compartilha Grava bem isso que eu vou lhe dizer A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita E você e sua casa não serás atingido E também toda ferramenta preparada contra a tua vida Contra o teu casamento, contra a tua família Ela não vai prosperar Porque operando o Senhor Nada e ninguém pode impedir as promessas de Deus se cumprir E o diabo vai ter que ver os seus sonhos se realizar As promessas de Deus se cumprir na sua vida Em nome de Jesus E se prepare pelas surpresas de Deus Que irão acontecer ainda esse ano de 2022 Sobre a sua vida e sobre a sua casa E se realmente você toma posse dessa palavra Você vai curtir, você vai botar nos comentários abaixo Eu creio que você vai compartilhar esse vídeo Com muita, mas com muita fé no seu coração Que Deus te abençoe poderosamente Quai, seu app de vídeos curtos